Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Mais uma oração da fé no meio-dia. Pra que, missionária, que tem a oração da fé no meio-dia? Já não tem a live das oito, a live das dezoito, às seis horas. Virada do dia. A virada do dia é um momento muito difícil pra nós. Porque talvez a parte da manhã tudo deu errado pra você. Tudo deu errado. Aí quando chega meio-dia em ponto, que é o momento de você entrar pra parte da tarde desanimada, o Senhor vem com a palavra poderosa. O Senhor vem com bálsamo. E a palavra entra na tua vida pra te levantar. Pra você terminar de vencer o seu dia, a qual você não tinha força nem pra nada. Aí o Senhor renova suas forças. E você vai vencer o final da tarde. Em nome de Jesus, fortalecido no Senhor. Hoje eu vou falar com você que não tem força nem pra orar. Eu quero que você já vá entrando, dando o seu like, lembrando os irmãos que hoje nós iniciamos o propósito para os filhos. Irmãos, serão sete dias de clamor pelo teu filho, Senhor. Irmãos, livra o meu filho de todo mal. Irmãos, é um propósito de vitória pra tua vida. Viu? É um propósito de bênção pra vida do seu filho. Hoje nós iniciamos o propósito. Amanhã estaremos entrando no segundo dia. E vale a pena você fazer esse propósito pelo teu filho. Vale a pena. Vai ter livramento. Onde o Senhor vai entrar com a libertação na vida do seu filho. Um livramento. E você vai ver a mão do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 26. Romanos 8, 26. Olha o que diz. E da mesma maneira, também o Espírito. Espírito com E maiúsculo, que significa o Espírito Santo. Porque você pode encontrar por várias vezes na sua Bíblia o Espírito com E minúsculo. Não significa que é o Espírito Santo. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós, congemidos, inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quantas vezes as lutas são tantas na nossa vida, né irmãos? A gente não tem força nem pra orar. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Deu ajoelhar pra orar. Tem até força pra ajoelhar. Mas parece que não sai uma palavra da minha boca, porque eu não consigo falar. A angústia nos oprime. Os problemas nos oprimem. Nos traz angústia. Nos traz, a gente fica, sabe, se sentindo pecadora diante de Deus. Aí pra que eu vou pedir? Deus não vai me ouvir. E a gente acaba colocando a cara no chão. E não sai uma palavra. E você se levanta do chão achando que você se levantou do jeito que você se ajoelhou. Deus não te viu, Deus não te ouviu, Deus não vai fazer nada. Calma. A palavra de Deus hoje está dizendo aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Nem sempre você vai ajoelhar e vai conseguir falar alguma coisa. Porque você vai estar angustiado. Vai estar preocupada com determinada situação. Vai estar, sabe, aquela angústia dentro de você, a qual só não tem nem palavra. Aí você vai começar a chorar. Ou vai ficar calado ali, gemendo. Só que você entende uma coisa. Quando você acontecer isso na tua vida. Se já não aconteceu. Eu quero dizer pra você que você tem um Espírito. Que é o Espírito Santo. Que te ajuda nas tuas fraquezas. E além de te ajudar nas tuas fraquezas. Ele também vai diante de Deus. Olha só. Interceder pela tua vida. Então aquele momento que você se ajoelhou. Não saiu uma palavra. Porque só foi choro. Só foi lágrima. E de repente você se levantou de lá e disse. Foi perda de tempo porque eu não consegui pedir nada pra Deus. O Espírito Santo já estará diante de Deus. Intercedendo por você. Dizendo. Pai, ouça o clamor da tua filha. Olha, ela tá passando por lutas. É um exemplo. A Bíblia não fala, mas ele tá intercedendo. Nossa. Pai, tem misericórdia. Olha a luta que ela tá enfrentando. Ela não consegue nem falar. Ela só chora. E ali, minha irmã. Aí vem aqui, ó. E aquele que examina o coração. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha só. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. Só pra você ter noção. Não precisa nem... Antes de você abrir a boca pra falar. Deus já sabe o que você ia pedir. Ó, missionária. Pera aí. Então, deixa eu entender melhor. Se antes mesmo de eu abrir a boca. Jesus já sabe o que eu ia pedir. Por que que precisa eu orar, então? Clama a mim. Jeremias 33, 3. Clama a mim. Responder-te aí. O Senhor, ele sabe tudo o que você precisa. Antes mesmo de você abrir a boca. Mas ele quer ouvir da tua boca. Você tá entendendo? Ele quer ouvir você pedir pra ele. Ele quer ouvir da sua boca. Você contar pra ele o que você tá passando. O que você tá sentindo. Pra que aí sim, ele entre com a providência pra mudar a tua situação. Mas ele quer ouvir de você. Mesmo ele sabendo, antes de você abrir a boca. Ele quer ouvir de você. Você tá entendendo? Vou dar um exemplo. Muitas vezes um amiguinho do seu filho chega até você e diz. Olha, ele me bateu no colégio. O amiguinho falou pra você. Mas você quer ouvir da boca do seu filho. O que você tem pra me falar? Aí o teu filho abre a boca. Esclarece o que realmente aconteceu. Você ouve dos dois lados. E você começa a entender. Ah, meu filho ou não teve razão. Ou meu filho teve razão. Ele não errou. A mesma coisa é Deus. Deus sabe de tudo. Conhece tudo que você precisa. Mas ele quer ouvir você chegar diante dele. E dizer, pai, eu preciso que o senhor muda a minha história. Agora, irmãos. Mas e o Espírito Santo? Por que que ele vai diante do pai interceder por mim? Isso quando você tá amargurada. Isso quando você tá angustiada. Que você não confessou nada pra Deus. Até porque você não teve força. É aí que o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Porque você tá fraca até pra clamar. Mas ele vai diante do pai interceder pela tua vida. Agora, quando você tem a necessidade de algo de Deus. E pode clamar. Abre a boca e clama. E ele vai te responder, minha irmã. Você tá entendendo? Tudo que nós colocamos diante de Deus. As nossas petições. Ele nos ouve. Não tem um dia que ele não nos ouve. Se ele não responde. Não é porque não ouviu. Não responde porque não foi o tempo. Nós temos que estar preparados até pra receber algo. Temos que estar preparados pra esperar o tempo do Senhor na nossa vida. E eu quero que você receba essa palavra pra tua vida hoje. Talvez hoje mesmo. Ainda hoje. Você já colocou o joelho no chão. Não conseguiu abrir a boca. Só foi lágrima. A tua angústia era tanto que te dominou. Ei, o Espírito Santo já intercedeu diante do Pai pela tua causa. A quieta. A vitória vai chegar. A resposta vai chegar. Lembrando os irmãos que estão mandando os pedidos. O nome dos filhos. Irmãos, não precisa me contar tua história. Você só escreve assim. Vamos supor. Irmã Maria. Missionária. O nome do meu filho é tal. Só põe o nome. Que eu vou anotar no caderno de oração. Mas isso é quem vai participar do propósito. Eu não tô pedindo pra você. Passa o nome do teu filho que eu vou fazer o propósito. Não. O propósito é você que vai fazer. Eu vou colocar no caderno e tá orando pelo caderno. E crer na tua vitória. Tá bom? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Quantas vezes a gente não sabe o que falar. Não sabe o que pedir. As lágrimas não deixam a gente falar nada. Porque a angústia é tanto. E aquilo nos domina. Deus entra com a tua providência em cada vida. Coloca as tuas petições nos comentários agora. Tu sabe o que os teus servos estão pedindo. Tu conhece a angústia dos corações dele, Pai. E mesmo assim, a tua palavra diz que o teu espírito intercede diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Deus entra com a tua providência. Nisso que essa pessoa tá pedindo agora. Vai quebrando todo o laço do diabo. Repreendendo toda a seta de satanás. Todo o embaraço. Que essa pessoa sabe esperar o tempo da resposta na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, dê uma tarde de vitória pra vida dos teus servos, Pai. Membros, eu tenho um recado pra vocês. Hoje, às 18 horas, teremos a live exclusiva aos membros. Minha família é do Senhor Jesus e o inimigo não vai tocar. Vai ser forte o que Deus vai fazer. Convido você, membro, a não se esquecer. Coloca o celular pra despertar. E você que não é membro ainda, seja membro. Sabe por quê? Pra você poder participar. Em nome de Jesus e vai ser bênção. Fique na paz do Senhor.